Oi, boa noite, bem-vindos. Na verdade, eu tinha me preparado mais para fazer uma espécie de mediação aqui entre o Júlio e o Julián. Enfim, trouxe algumas coisas para a gente pensar juntos, na verdade. Talvez, eu não sei quantos de vocês aqui já leram o livro, não sei se vale a pena fazer uma espécie de resumo, o que seria bem... Não é nada fácil, visto que é um livro altamente diferente da estrutura de romance que até então a gente estava acostumado a ver, mas não sei, vou perguntar para os meus colegas se vale a pena fazer um... Bom, está bom. Vamos deliberar democraticamente. Acho que o livro, de fato, passou para a história da literatura latino-americana e talvez universal, porque foi bem recebido também em países da França ou em países anglo-saxões, por justamente apresentar uma forma narrativa, uma estrutura narrativa e personagens que... e a própria linguagem que era muito diferente do que até então se apresentava. É um livro que talvez possa ser definido como uma espécie de livro infinito por causa da proposta de leitura que o autor apresenta. ou também a gente pode falar em obra aberta, enfim, uma série de chavões que poderiam facilmente descrever o que o Cortázar quer apresentar com esse livro, que começou a ser escrito em 59, se não me engano, e lançado em 63. É muito interessante, depois vocês podem ver as cartas que estão selecionadas aqui nessa edição da companhia, na nova tradução, porque as cartas, elas começam... todas elas apresentam algum trecho... Aliás, é uma seleção de trechos de cartas em que o Cortázar conversa com seus interlocutores sobre o livro enquanto ele está sendo feito. Então, é muito interessante perceber como a ideia dele sobre o livro também vai se alterando ao longo da realização do livro, como ele espera... Ele sempre... Tem uma coisa que não muda, que acho que é a aposta dele, em que ele, de fato, está fazendo algo inédito, de que ele tem muita certeza do projeto que ele está pondo em marcha, e ele tem certeza que isso, para o bem ou para o mal, vai fazer algum tipo de... vai ter algum efeito sobre os leitores. Depois, a gente vai descobrir também, ao longo das cartas, que o efeito não era só aquilo que ele esperava, porque ele vai ficar surpreso com a receptividade que o livro tem entre os jovens, por exemplo. Depois, é muito curioso, depois, Júlio, pelo que a gente estava conversando lá fora, a gente pode falar sobre como o Cortázar também, por uma via crítica, pejorativa, agora, há pouco tempo, é encarado como um autor de jovens, ou para jovens, ou como se isso fosse algo menor. O Júlio, acho que vai falar bastante sobre as críticas que o Cortázar tem recebido, enfim. Mas o que o Cortázar propõe nessa obra aberta, nessa espécie de livro infinito, é uma leitura em que o leitor é convidado a participar de uma forma mais ativa. Para o Cortázar, o leitor do romance tradicional, o romance tradicional pegava o leitor pela mão e facilmente encaminhava ele por um percurso, apresentando questões que eram digeridas com uma certa facilidade. O que ele propõe aqui é que o leitor faça parte do percurso. Então, ele propõe... Na verdade, você pode ler o jogo da Marielinha fazendo vários caminhos, mas o primeiro caminho que ele propõe é o simples que é. A leitura do primeiro capítulo ao capítulo 56. Depois do capítulo 56, existem mais outros tantos trechos, outros tantos capítulos, que agora eu não me lembro quantos são, e que o próprio autor avisa que, caso o leitor não queira lê-los, não vai fazer falta. Tanto que eles são chamados de capítulos prescindíveis, se não me engano. E depois, uma outra proposta é que o leitor faça a leitura intercalando os capítulos que são apresentados em uma certa linearidade com esses outros capítulos que seriam os capítulos prescindíveis. E aí ele propõe, na primeira página, esse percurso. E a cada capítulo, ele vai indicando para qual capítulo o leitor poderia ir. Essa é uma forma de ler o livro. Mas, na verdade, o que ele quer dizer é que existem muitas formas de ler o livro. E a cada vez você pode ir acrescentando novos capítulos que estão nessa segunda parte do livro ou se recusando a ler esses capítulos. Eu conheço leitores do Jogo da Marielinha que, por se incomodarem com alguma coisa, ou, enfim, preferiram não ler determinados capítulos. Então, na verdade, você pode fazer um percurso muito pessoal e particular. O que, num primeiro momento, além da estranheza, causa um desconforto. Porque é fácil a gente abrir um livro e seguir pelo que ele está apresentando. Na medida que você tem que fazer escolhas a cada capítulo, você se torna parte de uma obra que não está dada. Ela está sendo construída a cada leitura. Bom, essa era uma das motivações do Cortázar. A segunda que dá para a gente, enfim, perceber em entrevistas e conversas e nas próprias cartas é que ele diz que ele quer percorrer um longo caminho de negação da realidade cotidiana. Então, para a gente ver que não é apenas a estrutura que é inovadora, mas sim a proposta em si do que está sendo escrito, daquilo que ele está propondo no nível dos personagens, naquilo que os personagens trazem, que é uma forma de recriar ou de criar novas possibilidades de uma realidade que não precisa ser aquela que está sendo dada. E daí a gente pode começar a entender um pouquinho sobre algumas incoerências, alguns capítulos que parecem absurdos, algumas pontas que não se fecham. e a todo momento a gente vai convivendo com uma espécie de tragédia sobre a qual existe um modo de olhar que é meio através do humor. E aí as ações que poderiam ser vistas no primeiro momento como bem-humoradas, na verdade, se revestem de uma capa trágica e assim ele vai a todo momento, quando você acha que você chega em um lugar, ele te desloca para outro lugar. E essa coisa do humor é muito engraçada também, depois a gente podia comentar um pouco, porque o Cortázar é um fã do humor anglo-saxão, que é justamente essa capacidade de rir das tragédias que ele acha que nem os latino-americanos nem os espanhóis têm essa capacidade e que isso deveria ser um pouco observado nessa cultura anglo-saxã. Mas, então, para resumir, acho que o primeiro livro é isso, é do capítulo 1, aos 56, que são... Esses capítulos são divididos em dois conjuntos, o lado de cá, em que a gente tem o par principal, que é o Horácio Oliveira e a sua enamorada, a Maga, em Paris. E o lado de lá, que ganha um outro casal, que passa a ser mais central, que é o Traveller e a Talita. que o Traveller seria mais ou menos como uma espécie de nova versão do Horácio Oliveira, caso o Horácio Oliveira tivesse ficado em Buenos Aires e não partido para Paris, como uma espécie de exilado. Aliás, a figura do exilado também é uma coisa interessante de a gente conversar sobre o Cortázar. Ele tem questões e uma relação política com essa coisa do exílio, que, num primeiro momento, não é o que ele se julga ser. Ele sai da Argentina por uma opção muito pessoal. E ele diz que ele se torna um exilado depois que ele já está vivendo em Paris. Quer dizer, o exílio para ele, a sensação de exílio vem depois dele já estar em Paris, por questões políticas etc. Mas isso também é uma outra questão. Estou lançando fios aí para depois a gente pescar e falar sobre as questões. E o segundo livro, que é essa parte, agora estou me dando conta aqui, que são 99 episódios que podem ser lidos entremeados pelos outros. O Arudo de Campos, um texto que está nessa edição também, ele cria uma imagem muito interessante, que é a imagem de uma espécie de engrenagem em que os dentes de uma parte do livro vão se encaixando no vazio da outra parte do livro, como se fosse uma engrenagem dentada mesmo, em que os espaços vazios vão sendo preenchidos por trechos que quebram a linearidade do livro. Uma outra coisa que acho interessante também é que é um livro que põe, de alguma forma, a experiência do homem da multidão que o Edgar Allan Poe traz na literatura dele e de quem o Cortázar foi tradutor. Então, não dá para deixar de lembrar desse sujeito que flana pelas ruas e que se mistura na multidão e cuja vivência se dá toda fora, do lado de fora, não do lado de dentro dos ambientes. Enfim, é tanta coisa para falar desse livro. Só uma apresentação breve para a gente saber do que a gente vai falar aqui. Bom, boa noite a todo mundo. Acho que, sendo um evento de lançamento, não dá para não começar com uma espécie de elogio ao lançamento, elogio à iniciativa da Companhia das Letras de republicar esse livro. A gente poderia estar vivendo numa situação acomodada. O livro está por aí, ele existe, ele é acessível em outras edições, mas é muito interessante esse gesto de retraduzir, traduzir de uma nova maneira, fazer uma edição caprichada, fazer uma edição com paratextos, incluir essas cartas que são impressionantes, quero falar sobre elas um pouco. Enfim, tudo isso, eu acho que eu vim aqui, foi aqui, num evento, no ano passado, naquele situação de tensão pós-eleição, ou pré-eleição na prática, pré-segundo turno, em que se pensava em situação de crise, como lidar e como fica a literatura, era algo do que a gente discutia. E uma coisa que eu senti muito fortemente naquele momento é que, se os próximos anos nos apresentavam a essa situação, a gente ia precisar de tudo, ia precisar de todo tipo de literatura, e todo tipo de iniciativa, e todo tipo de impulso literário e editorial. E a situação de crise que a gente vive é uma situação, enfim, não preciso dizer aqui, múltipla, editorial, inclusive. acho que neste campo da literatura a crise editorial tem uma magnitude impressionante, e para não falar das crises política, social, econômica, etc. Mas, enfim, vamos precisar de tudo, de literatura clássica e literatura moderna, de literatura tradicional e literatura vanguardista, de literatura política e literatura dispersiva, de literatura hermética e literatura comercial. E eu estou fazendo essas dualidades por pensar e sentir, enquanto eu pensava, essa questão, esse tudo que a gente precisa nesse momento, como Cortázar, de fato, é um pouco disso tudo. E como O Jogo da Amarelinha, como livro, é também isso tudo. É um livro já tradicional, já clássico, mas eminentemente moderno e profundamente arraigado num presente, ou seja, uma obra muito contemporânea. É vanguardista em sua forma, mas tem uma espécie de fruição, propõe uma espécie de fruição que só se dá em outros grandes romances de outro tempo, mais tradicionais, propriamente dito. É político em alguns momentos, é político em vários aspectos, mas é também muito dispersivo em tantos outros. Ele é difícil, hermético, fechado em si mesmo. diversas passagens que a gente vai tentar decifrar a vida inteira, mas se revelou profundamente comercial também, incrivelmente comercial, surpreendentemente, vendeu muito naquele momento, e não só vendeu, foi muito lido, não foi um objeto de aquisição por se tornar um fenômeno culto, de qualquer tipo. Foi muito lido e ainda é. comentava como, na ocasião da primeira leitura, quando eu recebi esse livro, eu falei, mas não era tão grande assim. Eu não li esse livro, é um livro...